Bom dia! Iniciando o dia 2 de 15 da nossa quarentena. Sim, quarentena é um termo que você pode usar pra quantos dias for necessário. Não é porque são 40 dias. Bom, eu sou a Renunes, tenho esse canal pra falar com você sobre minimalismo, sobre como viver feliz com o que realmente importa e sobre experiências. Sim, estou aqui no Peru, estamos num hotel super bom, não tem nem o que falar. Pervoy, né? Estou aqui em parceria com a Pervoy, tudo perfeito. Mas é uma quarentena, né? E eu vou compartilhar com vocês aí como é estar em quarentena. Vamos tomar café da manhã agora e depois inventar coisas pra fazer. Porque não podemos sair na rua, o exército tá na rua proibindo todo mundo de sair. Coronavírus é sério, gente, não dá pra brincar. E tomar as medidas aí pra o negócio não aumentar e propagar mais ainda. E siga o dia aí com a gente. Um beijo! Chegando para o café da manhã, quase todo mundo já tá aqui. Então agora eu vou comer porque a minha refeição favorita na vida é café da manhã. E eu não despeço. Digam oi, galera! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ó, a Bia, aquela ali que salva a nossa vida, ó. Bia, dá um oi. Bom dia, gente! Se temos comida no prato hoje é por causa da Bia. Ó lá, nosso anjinho. Olha o nosso café, tá muito bonito, que ainda é toalha decorada, ó. Gente, eu não aproveitei, Renata, eu tô fazendo isso. Olha! Tô aqui editando um videozinho e chegou a determinação da gente preencher uns documentos aí pra mandar pra embaixada. Talvez a gente consiga sair daqui do Peru através da embaixada, numa saída diplomática. Torçam aí, quem sabe vai dar certo. Essa é a nossa área externa. Ai, querida, vai ser montado o paredão hoje. Ó, Big Brother. Aqui é a nossa mesa externa. Aqui a gente come, bebe, joga, tudo a gente faz aqui, ó. Ó, a coisa mais linda é o nosso jardinzinho, ó. E agora, ó, antes do almoço, temos, ó, um vinhozinho. Aqui as meninas e o tchale. E, ó, os meninos aqui atrás, ó, e batendo papinho, ó, o que temos pra fazer, bater papo. Uns papos aqui, ó, muito saudáveis, muito sadios. Ó, o prato é um só, mas é bem bom, é uma carne assada. O arroz, gente, de pirâmide. Olha, é tudo que a Bia queria. E um purezinho de papas. Tá bom, gente? Fê, tá muito bom? Muito bom. E comida aqui no Peru é top. O bom é que a Fê, ela gosta de tomar coisas leves no almoço. Chá pra lá, chá pra lá. É sem álcool. Uma coisinha de nada. Pôres, estamos aqui. Nosso hotel, não podemos sair, é claro, mas estamos felizes. Acabou de acontecer aqui atrás, ó, nesta mesa, tinha mais gente, só que saíram. O que a gente fez? O campeonato mundial de interação. Quem tá aí com os filhos em casa, não sabe o que fazer, baixa interação. Vou deixar aqui. É muito legal. É tipo uma imagem em ação. E aí, ó, meu time. Vou mostrar. Redoma. Luz. Banho. Chuveiro, não. Iluminar. Lua, lua, sol. Fê, Ariana, arrasa, ó. Nosso super time. Wagner aqui, ó. Fera. Casal. Um olhapoto já acerta a palavra. E aqui, ó. Cleo. Cleo, o que aconteceu? Cleo, me conta. Ela fez o melhor. Ela fez o melhor. Eu tava dando match com a sua pessoa. Ah, entendi. Tinha palavras muito difíceis. E por que você tá escondendo esse celular? É porque tá com a Tinder. Ah. Teca dá um oi. A Teca vai participar do próximo campeonato. Gente, que emocionante. Começou todo mundo bater palma aqui. A gente veio. A gente não pode sair na rua, mas a gente começou a ouvir os prédios batendo palma muito alto. E a gente veio correndo ver. Olá. Mais ou menos, ó. Ai, gente. É de arrepiar. Eu quero ver. Que demais. E aí, eles todo dia estão batendo palma. Que arrepia. Que legal. Quem tá trabalhando no hospital, quem tá cuidando. Vamos. A gente vai lá em cima olhar o que tá acontecendo. Já conto. Gente, que coisa mais linda. A gente tava aqui oito da noite, conversando, ver o que vai comer, essas coisas. E aí, começou palmas super altas por todos os lados. Então, as pessoas, oito da noite, começam a bater palma nas suas casas, apartamentos, os hotéis. Pra agradecer a vida. Agradecer que estão vivos. Estamos vivos. Amém. E aos parabéns, né? Agradecer aos médicos. Quem tá trabalhando pra que tudo corra bem. Pra passar dessa fase. Que energia. Cara, fiquei toda arrepiada. Né, mãe? Eu quero ver se eu fumo melhor pra vocês. Então, oito da noite daqui. Eu acredito que seja dez da noite aí. Que lindo. Que lindo. Como tá sendo intenso, né? Esses dias pra gente. Porque ficar confinado não é fácil, mas que a gente tem que viver. A gente tinha que viver. Eu acredito muito nisso. Boa noite. Cheguei no quarto de volta. São dez da noite aqui. Bom, o dia foi incrível. A gente jogou, fez brincadeira e tudo. Até me desconectei bastante do celular. Fiquei um tempão sem bateria. E assim, eu tô muito... Deixa acontecer. Sabe esse tipo de coisa? Eu falei, não vou ficar sofrendo por antecipação. A gente tá num grupo, né? De brasileiros aqui no Peru. Gente, tem muita gente numa situação bem ruim. Às vezes estão em hostel. Grana acabando. Tá todo mundo tentando se ajudar. Eu sei que não é fácil. A gente tem filho no Brasil, enfim. Então, eu não posso ser a pessoa que vai ficar aqui reclamando. E aí, hoje, falaram pra gente que a gente só vai ter uma refeição por dia aqui. Refeição, almoço ou jantar. Daí, jantar. Acabei de jantar. Amêndoa. Tinha amêndoa a última, tá aqui. Vou comer. E a gente vai se reinventando. Dia 2 de 15. Cumpridos. Muito bem. Muito feliz. Vamos pro 3. Amanhã eu conto pra vocês. Até amanhã. Bom dia. Renones aqui. Diretamente do Peru em quarentena. Dia 3 de 15. Estamos resolvendo aí como que a gente vai embora. Não tá fácil ainda, mas era tudo certo. Torçam aí por nós. E hoje eu acordei cedo. Tive aula do MBM. Que é um curso que eu faço de Business School. Foi ótimo, maravilhoso. Sabe? Deu pra conversar com todo mundo. Ver a situação das empresas. São todos empresários. Então, cada um contando o seu ponto de vista. O que pode fazer pra ajudar, né? Pra ajudar a sociedade, inclusive, nesse momento, né? Sociedade como um todo. Ah, e agora a gente vai se encontrar numa salinha que tem aqui. Pra fazer um reiki, uma cristaloterapia. Dar uma acalmada nos ânimos. Nós estamos aqui com a Carol, que é maravilhosa. Ela é cristaloterapeuta e astróloga. Então, ela nos acalma muito. Conversa muito. Então, tem hora que tem que dar uma equilibrada na energia, certo? Ai, preciso recuperar a energia. Fiquei meio tensa agora na aula. Mas é isso aí. A gente tem que encarar as coisas. A gente tem que ser sério. Então, esse é o grande foco agora. Beijinho. Até já. Sigam comigo. Terminamos a cristaloterapia. Tô até amassada. Foi incrível. Incrível. Que energia. A Carol, gente. Ela é de outro planeta. Além de ser uma baita cristaloterapeuta, ela também é astróloga, né? Então, ela manja muito dos Paranauê. Nossa, deixou todo mundo calminho. Foi muito incrível. E aí, o Matheus, marido da Lini, da nossa turma. Ele é educador físico. E tá assim, ó. Com os nervos à flor da pele, querendo fazer alguma coisa. E ele conversou com a dona do hotel e ela liberou a academia. Então, a gente veio ver aqui. Limparam tudo. Deixaram bem limpinho. E esterilizaram aqui pra gente poder usar. Então, é esse espaço. E como eu disse pra vocês, o hotel é só pra gente, tá? Não tem ninguém de fora. Só tá a nossa turma. Então, tem uns equipamentinhos, ó. Já vai dar pra brincar um pouquinho. Olha que lindas essas folhagens. À vista, olha só. De vez em quando aparece um carro ou outro. Mas muito pouco. Vendinha aberta hoje, abriu a vendinha. Daqui a pouco, eu quero dar um pulinho lá. Estou com o meu look índia. Aquela famosa saia que eu sempre falo pra vocês. Que é a que eu mais uso na vida. E essa blusa aqui, eu amo. E agora, a gente vai almoçar. A entradinha é um bolinho de batata com carne. E o prato já chegou também. O prato é um peixão, ó. Com molho. Arrozinho de pirâmide. E legumes. Hoje tem bastante comida. Olá, boa tarde. Agora mais animada, né? Tava super zen. E agora que teremos nossa programação do 3 de 15 aí de quarentena. Aula de yoga. Sim. Gente, nosso grupo é tão especial. Tem até professora de yoga. As meninas estão aqui, ó. Já vou mostrar elas pra vocês. Zen, tem-se. Está aqui minha professora Débora. Falam. Oi, Dé. Oi, tudo bem, pessoal? A gente vai fazer uma aula de rata yoga. Ai, que delícia. E aqui, ó. O meu lado está a Aline, minha parça. Nossa, a viagem tá saindo melhor do que eu esperava, hein? Diferentona, né, Aline? É, realmente. Mas é a primeira de muitas, não é? A gente tá começando um spa agora. Ah, isso aí. Vamos pra lá, gente. A gente vai aqui pra salinha que a gente descolou pra Débora dar aula. E eu parei a aula de yoga porque tô com o meu telefone, o Big Fone. E era a Gol avisando que a gente vai embora no voo humanitário. Eu tô muito feliz. Agora a gente vai agilizar o voo das meninas da Latam pra todo mundo conseguir deixar Lima e voltar pro Brasil, cumprir a quarentena em casa. A gente tá muito feliz. Tá feliz, Lê? Eu tô. Gostou do meu Big Fone? Amei seu Big Fone. É top. Top demais. Amei. Oi, dia agitado por aqui, hein? Mesmo sendo de quarentena, ó. Aqui tem o quê, o quê? Comprinhas. Brincadeira, a gente vai levar comidinhas lá pra baixo, já que a gente não tem jantar, né? Por aqui é só almoço. Então cada um vai levar, compra alguma coisinha pra gente fazer uma reunião. Vem. Temos luzes hoje, pisca! Olha! Que chique! É piauí da quarentena. Panetone, batata, ali o peru. Tem até o peru. Cadê o peru, Cleo? O peru está cá. Mas até que horas? Vem o horário! Começamos novamente os jogos aqui de Lima, os jogos da quarentena. Imagem e ação bombando aqui. Hoje a gente tem dois times com cinco pessoas e a gente vai ganhar. Olha lá. Time oposto, time oposto. Vou mostrar pra vocês. Agora é a vez da Cleo no Red Pirates. Vai, Cleo, campeonato mundial. Ah, meu Deus, como assim? Vamos lá. Apontar. Rê. Olha, quem já tomou pisco premium de maracujá? Vou experimentar. Nossa, o cheiro é bem químico, bem químico. Com gelo, bem gelo. Assim, deve ser bom. Olha, a garrafinha é linda. Gosta, mete, mete. Vamos fazer tudo. Obrigada.